Olá amigos das chuvas do Nordeste, estamos acompanhando a evolução do tempo sobre o Nordeste. Boas notícias, boas notícias, parece que finalmente agora, agora vai, como diz o outro, o inverno, como chamam o sertanejo, parece que está chegando de uma forma mais forte. Nós temos registro de chuvas no sertão, alguns pontos, Piauí continua chovendo bem, Maranhão, Ceará, Norte Ceará. Nós estamos em Fortaleza, hoje nós tivemos uma manhã de muita, mas muita chuva mesmo em Fortaleza. Trovões, relâmpagos e ainda continua toda cercada por chuva. Os maiores pontos já estão aqui no Piauí, essa chuva já deve ter passado a mais forte, mas nós sabemos que a zona de convergência intertropical esteve banhando literalmente Fortaleza nesta manhã, nesta terça-feira, 14 de março de 2023. Vamos dar uma passada aqui, no clima e radar, a previsão de hoje para amanhã, olha só. Zona de convergência muito forte, Rio Grande do Norte, Paraíba, sul do Piauí, sul do Ceará, com muita chuva. Essa é a previsão de hoje, então, vejam que aproximação bonita da zona de convergência intertropical, já trazendo chuvas formadas. Aqui na Bahia, me cobraram no outro vídeo, um pouco aqui ao noroeste da Bahia, próximo a Barreiras, alguma coisinha, começa a se aproximar, o Mato Piba também, vejam só. Isso para amanhã, para hoje, desculpe. Para amanhã, qual é o quadro para amanhã? Então, vamos colocar aqui, para amanhã, então, nós continuamos com chuvas, bastante chuvas, espaças, alguns pontos muito fortes aqui no Rio Grande do Norte, Paraíba. Muito boa aproximação da zona de convergência, entrando pelo litoral leste e atingindo o sertão. Vamos acompanhar mais uma vez, amanhã, a previsão, então, para quarta-feira, amanhã. Vejam só, que formação boa aqui no Rio Grande do Norte, no oeste. Na Bahia, vamos ver aqui como fica a Bahia, mais para o noroeste, né? Essas chuvas, o sul do Piauí também recebe chuvas. Região de Barreiras, Eduardo, Luiz Eduardo Magalhães também recebendo chuva. Para a quinta-feira, depois da manhã, vamos ver como é que está a configuração. Aí sim, chega mais forte a zona de convergência. Muita chuva aqui no sertão, especialmente ao norte, Rio Grande do Norte, Paraíba, Ceará. O sul do Ceará, com bastante chuva. Noroeste da Bahia, com chuvas. Região de Barreiras, Mato Piba, o Novo Nordeste, né? Região de muita agricultura também. E a Zizit mandando bastante nebulosidade. Isso para quinta-feira, depois de amanhã. E agora nós vamos ver para a sexta-feira. A previsão para a sexta-feira é de muita chuva. Aí sim, olha só, sexta para o Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco. Há uma grande promessa de chuvas. O sul do Ceará também. E chegando mais umidade da zona de convergência intertropical. Veja que ela chegou forte aqui, distribuiu bastante. Rio Grande do Norte, Paraíba. Paraíba como um todo, praticamente. Rio Grande do Norte. E nós vamos agora observar aqui. O pessoal da Bahia tem pedido bastante. Petrolina com chuvas. E ela desce aqui para o Noroeste da Bahia. Região de Barreiras. Alguma chuva no centro. Irecê. Isso para sexta-feira. Que bom, né? Região muito seca que está esse ano. E a promessa para sexta-feira é de chuva nessa região também. Claro, isso não vai resolver o problema, mas já ameniza. Então, muita chuva também no Noroeste da Bahia. Sul do Piauí. Isso para a próxima sexta-feira. Então, melhora bastante o quadro no Nordeste. No semiárido. Olha só. Sexta-feira desta semana. Sexta-feira é dia 18, não é isso? Pronto, 18 de Março. Olha só que maravilha. Então, para sexta-feira, nós poderemos ter, segundo essa previsão do crime errado, muita chuva, especialmente norte do Nordeste. Rio Grande do Norte e Paraíba. A Bahia, região de Petrolina, alguma coisa no centro. E no Oeste Baiano. O sul do Piauí já começa a ter um pouco mais de chuva nesse período. Lembrando que Março é o mês mais propício para chuvas no sertão nordestino. Um forte abraço a todos. Curta o nosso vídeo. Se inscreva em nosso canal. Ative o sininho. E compartilhe nosso vídeo. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Obrigado.